O trabalho depois da aposentadoria também é tema do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é da rede Criar Brasil. Descontei na base de 10 salários mínimos. E aí, quando veio, vamos dizer, o benefício, sete salários mínimos e meio, o equivalente. Hoje eu recebo três salários mínimos e meio. Isso eu não entendo, essa matemática. O Brasil tem 28 milhões de aposentados e pensionistas. Mais de 18 milhões sobrevivem apenas com um salário mínimo. A situação do aposentado é crítica. É crítica porque os erros não vêm da agora. Os erros estão vindo desde 1991, quando foi feita a lei 8.213, que desvinculou os salários do aposentado do salário mínimo. Para os aposentados e pensionistas, a saída é continuar trabalhando. Seu carlos se aposentou há 25 anos, mas nunca pôde sair do mercado. Como que eu vou parar de trabalhar ganhando 960 reais por mês? Não dá. As minhas despesas são muito maiores do que isso. Entendeu? Então não dá para parar. Dona Emília e o marido também não sabem o que é descanso. Se nós não trabalharmos, a gente não come. Só para comprar remédios e pagar prontos de saúde. Só para isso. E o resto. Se por um lado, quem já recebe o benefício busca seus direitos, ainda há o desafio de diminuir o número de excluídos do sistema previdenciário. Incorporar pessoas que estão no mercado informal, que correspondem a 47% da população brasileira. Assim como nós incorporamos o trabalhador rural, porque não incorporamos trabalhadores urbanos, esse movimento precisa ser feito.